Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Embalagens personalizadas é na Mídia Pani. Aqui sua empresa é destaque na região. Ligue agora mesmo. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Cadete é furtado no centro de Guaranésia. Mas antes, eu quero falar do programa Feirão da CNH, que está trazendo a melhor oportunidade que você já teve para ter acesso ao primeiro documento de habilitação ou adição de categoria para carro ou moto, com os melhores preços e condições de pagamentos, através da Autoescola Ideal, que irá acontecer neste sábado e domingo 19 e 20 de janeiro, das 9h da manhã às 5h da tarde. Oportunidade única para este final de semana. Pois segunda-feira volta aos preços normais. Então corre para a Autoescola Ideal neste final de semana. Vamos para a matéria. A polícia militar foi solicitada na rua Dona Maria José, no centro da cidade de Guaranésia. Segundo a vítima, ele teria estacionado o seu veículo cadete cinza, placa JDR 7719, de Monte Santo de Minas, em frente à sua residência, em Guaranésia. E no dia seguinte, percebeu que haviam furtado o carro. Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia e fazer a denúncia anônima. Ajude aí a encontrar o carro, o cadete que está furtado. O pessoal costuma furtar, andar um pouco e abandonar. Então se alguém tiver informações, vê este cadete, ele está com o teto queimado e com o capu também, uma parte do capu queimada. Então é só acionar a polícia militar através do 190 ou a polícia civil através do 197.